O futuro nos demanda novas iniciativas e possibilidades de atuação. Por isso, o IDP está preparado para os próximos passos na educação e está em expansão para áreas de tecnologia, design, exatas e humanas. E, para integrar de forma ainda mais direta os nossos cursos, oferecemos a dupla titulação, que é a possibilidade de obter dois diplomas de graduação em um espaço de tempo menor que o tradicional e com uma formação sistêmica. Assim, o aluno obtém mais conhecimento e habilidade sobre os dois cursos e consegue trabalhar em diversas áreas, com uma vantagem extrema no mercado de trabalho. Independente do curso que lançarmos no IDP daqui para frente, uma coisa é certa. Todos eles utilizarão as melhores ferramentas tecnológicas de ensino. Está no nosso DNA.